Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, coxalá, te abençoe, me abençoe, nos abençoe, tá meio calor aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou responsável do terreiro de Umbanda Sem Zala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir encarecidamente pra vocês, já curte, compartilha, deixa lá nos comentários Saravá Sem Zala, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas e se por um acaso você tiver dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, deixa nos comentários que com o passar do tempo eu vou fazer um vídeo, tá bom? O que é o vídeo de hoje, Gustavo? Vou fazer um vídeo bem direto, bem objetivo e vai ser bem curtinho. O prazo máximo de um trabalho espiritual. Meus irmãos, o prazo máximo de um trabalho espiritual não existe. Existem várias e várias pessoas que me mandam mensagem falando que pagaram pra fazer trabalho e o Pai de Santo deu prazo de 21 dias ou 7 dias, principalmente amarração, adorçamento, esse tipo de coisa. E aquilo não funcionou naquela data. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. As coisas não funcionam do jeito que a gente quer. A gente, a espiritualidade trabalha em um tempo e de uma forma diferente do que você quer, do que você pensa, de como você age. Cada um trabalha de uma forma. Não é porque o espírito do João trabalha assim que o meu e o seu, o espírito que nos acompanha vai trabalhar igual. Sem contar que existem graus hierárquicos de evolução espiritual. Quanto mais evolução, mais rápido, porque mais ferramentas ele tem pra tá fazendo aquilo. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa que você chega lá, tem um cabo, um tenente, um subtenente e um capitão da polícia. Quem tem mais facilidade pra conversar, de repente, com o presidente da república? É o capitão? O general de exército ou qualquer coisa assim? Então existem hierarquias e quanto mais alto você tá, mais sabedoria você tem pra tá resolvendo qualquer coisa. Não desvalorizando nenhum espírito, não é isso? Mas eu falo pra vocês o seguinte, meus irmãos, quando você vai fazer algum trabalho espiritual, para que esse negócio de ficar achando que isso vai ser rapidíssimo ou cair nesse conto do vigário que com tanto dia funciona, porque eu não acredito nisso não. Acontece muitas e muitas e muitas vezes funcionar? Claro. O espírito mesmo, ele chega e fala, tal de quantos dias eu gasto pra fazer isso. Só que pode acontecer imprevistos. É esse que é o grande problema. Por mais que o espírito que tá dando prazo, pode acontecer imprevistos. Com toda e absoluta certeza. Ele chegou lá, achou que o negócio ia ser fácil, não foi. E aí? Falou assim, me desculpa, mas não foi do jeito que eu tava pensando. Eu tive que fazer isso, isso, isso. Eu preciso de um prazo maior. É? Uma semana, duas semanas, um mês? Não sei. Então, às vezes, as pessoas pegam e caem nesse conto do vigário de uma semana. Existem trabalhos espirituais que você faz hoje. Hoje, agora, meio-dia, seis horas da tarde o resultado. Ou você faz hoje, amanhã cedo, o cara já te liga, te agradecendo. Tem trabalhos espirituais, principalmente nessa pegada de amarração e adoçamento, demora, bebê. Mas o porquê, Gustavo? Porque é o seguinte, se essa pessoa é uma pessoa que vai na igreja, se essa pessoa é uma pessoa muito protegida pelo Espírito Santo, se essa pessoa não faz nada de mal pras pessoas, se essa pessoa ser uma pessoa urgida por Deus, o que que chega nessa pessoa? Não tem macumba que chega nela. Bate e volta. Porque todo mundo tá protegendo essa pessoa. É simples. Agora, se o cara não sai do boteco, o cara só bebe, bate na mulher, faz tudo errado, qualquer feitiço que você taca num peão desse aí, pega. Ao contrário, não. Então, esse negócio de você for fazer algo esperando que com tantos dias vai funcionar, espera, para. Não é assim que funciona. Ah, então tem que morrer esperando? Não. Mas eu tô falando o seguinte, esse negócio de sete dias, quatorze dias, não. Existem pessoas que falam com o prazo máximo de a chuva cinquenta e um dias, ou cinquenta e sete, ou cinquenta e nove, uma coisa assim, pra um trabalho espiritual. Mas eu já vi sacerdotes espirituais, cara que é o bicho, o bicho, ele falou num vídeo, o bicho pra fazer a barração, o dançamento, o que for. Demorou sete meses. Oito meses. A pessoa vem no pé do cara, mas demorou todo esse tempo. Porque a pessoa não dava brecha. Não tem brecha, não tem lugar pra espiritualidade chegar e tam, pra chegar naquela pessoa. Então eu falo pra vocês, meus irmãos, as coisas não são como você imagina. Tenha paciência pras coisas funcionarem. Se você teve confiança pra fazer algo com o pessoal, seja quem for, seja quem for, espere. E outra coisa, pra você ver que ficou, que foi feita alguma coisa pra você também, é muito fácil. Fala pra pessoal, me manda um vídeo do que você fez. Eu quero o meu nome lá dentro. Me manda um vídeo de você falando. A hora que o cara fala ali na frente, não tem jeito dele falar que não é pra você. O axé que ele tá jogando é pra você. Ele tem que falar. Ó, eu faço essa oração, essa oferenda em nome de fulana de tal, pra isso, 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 que aconteça isso, isso, isso. Aí não tem jeito do cara correr, parceiro. Você tá vendo o que foi feito. Aí já não depende do pai de santo. Depende dos espíritos. Você consegue entender? Esse que é o X da questão. Então tenha paciência pra vocês fazerem alguma coisa. Porque senão você sai aí, ó, xingando todo mundo, xingando o pai de santo, brigando com Deus e todo mundo, acreditando no conto do vingado de sete dias e você acaba se frustrando. Eu, qualquer coisa que eu vou fazer pra pessoa, já falo simples objetivo, mas não vou te dar tempo, não. Eu não vou te dar tempo se você quiser fazer alguma coisa comigo e assim. Ah, mas como assim, Gustavo? É, comigo que trabalha assim. Eu não vou dar sossego para o que eu estou fazendo enquanto eu não ver resultado, mas não fica me enchendo o saco. Eu vou trabalhar. A palavra não volta atrás. Eu sou homem, eu não sou moleque. É assim que funciona. Agora, se outras pessoas não têm palavra, cada um no seu quadrado. Mas você tá fazendo esse vídeo, por isso que eu não tô fazendo esse vídeo, porque existem muitas e muitas pessoas que me mandam mensagem querendo saber o que que tá acontecendo, por que que não funcionou, por que que o pai de santo fez isso, isso, isso e aquilo. De repente, não é que o cara não fez, de repente que as coisas não funcionaram no tempo que ele tava esperando. E hoje eu entendo isso. Então, falo pra vocês que as coisas não funcionam como você quer. E a espiritualidade, da mesma forma que você ser encarnado tem problema, eles passam por problema também. Então, a gente tem que saber entender. O vídeo de hoje era esse. Espero que tenha aberto a cabeça de vocês. Mas, lembra, seja o que for, se você tiver fé, o combustível essencial de ser é fé. Porque se você já duvida do sacerdote espiritual e você não acredita na força dos guias espirituais dele, nada vai funcionar. Quanto mais fé, quanto mais foco, quanto mais amor e quanto mais você acreditar naquilo, aquela gasolina aditivada que os guias espirituais precisam pra poder ter efetividade no seu trabalho. E Deus abençoe imensamente. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe uma mensagem. Saravá senzá.